Salve, salve galera, tudo certo por aí? Tá chegando mais um vídeo de conteúdo aqui no Apostas FC, a nossa série hoje sobre como ganhar dinheiro no Ambas Marcam. E se é Ambas Marcam, eu tenho, com perdão da redundância, ambos os dois aqui comigo, obviamente, Edu Panter e Fabinho. Fala moçada, tudo bem? Tamo junto, bora galera, vamos pra cima Fabinho. Bora, fala Gasto, fala Edu. E aí, vamos lá então Edu, rapidamente, pra gente entrar no assunto assim ó, de sola, como ganhar dinheiro no Ambas Marcam Edu? Vai lá, aposta e espera, é só assim, fácil né? Certo, fechou, pode acabar o vídeo. Galera, um dos melhores mercados, um dos mais conhecidos no meio das apostas no futebol, tá? E é um mercado que nós aqui também do UFC gostamos muito, né? Fabinho, ele é especialista em Ambas Marcam, Gaspar. Pessoal, eu quero deixar aqui alguns pontos, alguns critérios, tá? Sem mais delongas, alguns critérios que eu levo em consideração pra estar analisando, tá? Pra poder fazer uma entrada no Ambas Marcam ou pré-live, ou buscar ali no ao vivo, caso esteja antes da minha audimina, que vocês já conhecem, tá? Então o que eu levo em consideração? Vamos lá, primeiro, os principais jogadores, atilheiros, né, Gaspar e Fabinho, em campo, pra mim isso é de suma importância, porque são eles que colocam a bola pra dentro, né, que conseguem fazer as jogadas, eles que estão em uma boa fase, então eu sempre olho se eles estarão, né, aptos pra aquele jogo. Então se eu pego, por exemplo, um Atalanta contra o Malásio, pra mim, Móbile, Luiz Alberto, Pedro, né, o próprio Muriel, Zapata, eles têm que estar em campo, porque eles colocam a bola pra dentro. Então isso é muito importante dentro dos meus critérios, tá bom? O segundo critério, esse pra mim é de suma importância também. underdog como mandante. Por quê? Como nós queremos ambas marcas, precisamos de gols dos dois lados. Então quando o underdog está jogando em casa, é uma probabilidade maior de ele fazer um gol, correto? Porque ele vai estar jogando com a sua torcida empurrando, obviamente o must win agregado, e como o mandante, o favorito está fora, né, perdão, o favorito está fora de casa, tecnicamente ele é sempre melhor, né, por ser o favorito. Então a probabilidade dele marcar já existe, então nós precisamos ver e analisar se o underdog faz. Então o underdog estando fora, estando em casa como mandante, isso me agrada demais. Então, underdog jogando como mandante, tá? Terceiro critério, eu pego sempre, vocês sabem, quem acompanha a UFC Dica sabe, eu gosto de pegar o must win e os jogos recentes das equipes, tá? Então eu sempre pego os cinco últimos jogos de cada equipe, que totalizando, são dez jogos, tá? Então eu pego esses dez jogos e vejo se pelo menos 60%, Gaspar e Fabinho, as equipes estão sofrendo e marcando gols, tá? Então desses dez jogos, 60%, né, seis, tem que estar nessa linha aí, nessa parte estatística de sofrer e marcar, beleza? E o meu último critério que eu levo em consideração também é qual? O histórico recente, tá? Obviamente muitas pessoas falam histórico, pensam que é cinco anos atrás, não. Pra mim, um, dois anos no máximo, porque, principalmente na Europa, né, as equipes, elas mudam um pouco. É o histórico recente, o confronto entre as duas equipes, né? Exatamente, o confronto entre elas, porque, por exemplo, um Grêmio, um Grenal, é mais fácil sair briga e cartão do que gols, né? Então é bom você analisar isso. Agora, se você pega um bairro de Munique com o Borussia Dortmund, a chance, a probabilidade de ter gols dos dois lados é enorme, tá? Então eu sempre pego o histórico recente das equipes, no máximo dois anos, pra também confrontar com o restante das minhas estatísticas e critérios. Então esses são os pontos principais que eu queria deixar aí pra galera, espero ter ajudado. E agora eu passo pra você, Caspito. Tamo instinto na bagaça. E eu passo pra você, que tá aí do outro lado, ó, faz assim, ó, dá aquele print, eu vou deixar dois segundos aí, não, brincadeira, vou deixar um tempinho pra você dar aquele print, porque eu vou apagar aqui pra colocar agora os critérios do Fabinho. Só lembrando, né, Edu, tudo isso que você falou é no pré-live, obviamente, né? Sim, sim, é tudo critério que você tem que analisar antes, né? Pra que aí você decida. Então, normalmente, o Ambas você consegue fazer pré-live, né? E se você quiser levar ele pro ao vivo, esses critérios também tem que estar embasado com você. Não tem jeito. Eles são de suma importância pra fazer o Ambas Marco, na minha opinião. Sem dúvida. E tu, Fabinho? Eu sei que você é especialista, hein? É um mercado que você gosta e gosta muito, o Ambas Marco. O que é que você leva em consideração na hora de fazer uma aposta nesse mercado? Me conta. Eu gosto de trabalhar muito Ambas na Bundesliga, porque a gente tem não só um conhecimento, mas uma estatística, né? Os times lá da Europa, a gente tem uma estatística muito interessante. Mas um dos pontos aí, partida que eu levo em consideração, é o desempenho dos times. É você conhecer a fundo o time, como o time vem jogando dentro de casa, como o time vem jogando fora de casa. Eu acho isso muito importante, você realmente conhecer o estilo do bairro de Munique e jogar, pra você ter aí um ponto de partida, se aquilo vai ser, aquele Ambas vai ser interessante ou não. Então, por exemplo, a parte estatística às vezes pode ser não tão interessante naquele momento pra você apostar no Ambas. Só que o conhecer aquele time, né? O time da casa e o time visitante, o conhecimento que você tem daquele time, é favorável pro Ambas, porque você sabe que o time, às vezes, visitante, consegue fazer muito gol, mas também leva muito. Então, esse conhecimento, ele aí é um ponto de partida que eu acho bem bacana você sair. Só pra apresentar um exemplo, eu acho que é legal, Fabinho, o Flamengo recentemente aqui no Brasil, né? Quem olha de fora, vê o Flamengo ganhando tudo, ou no máximo chegando ali nas cabeças, mas, enfim, um time grande, gigante, e quem tá aqui sabe que o Flamengo é um time ótimo pra ambas marcam. Sim, vamos supor que naquele jogo ali, desse último time que teve do Balmeiras, a estatística não tivesse tão interessante assim pro Ambas, né? Vamos supor que a gente tivesse... Falando da final da Libertadores. É, com o Balmeiras. Vamos supor que não fosse tão interessante, né? Levando em consideração a campanha que o Flamengo teve. Só que, por ser uma final, né? Por a gente saber a importância que o Palmeiras tava dando, era interessante pro Ambas marcam aquele jogo. Então, o conhecer, eu acho que é um excelente ponto de partida. Você pegar só a estatística em si e falar, Ah, aqui tem 80% de dar ambas, vou apostar em ambas. Só que, às vezes, você não sabe como que o time vem vindo. Então, eu acho interessante você partir desse ponto. E aí, o segundo passo aí que eu dou, que eu levo em consideração, é a média da equipe, né? De cada equipe, de fazer o gol. Então, quem tá em casa, qual que é a média dela de marcar? E qual que é a média do visitante também marcar gol? Então, eu gosto de pegar uma média sempre acima de 1.25. Então, eu pego ali 1.30, 1.50. Às vezes, a gente tem uma média mais alta, né? Por exemplo, na Premier League, 2, 2.50 é comum a gente pegar um Liverpool, por exemplo, com essa média. Então, eu gosto de pegar essa média um pouco mais elevada. E também, partindo dessa parte aí de estatística, pra fechar a minha análise aí de ambas, é você pegar a média dos dois times, né? Quanto que o time da casa tem de sair, o Ambas marcam. E quando o time é visitante, quando joga fora, quanto que sai esse Ambas marcam. Então, eu pego todas essas informações, conhecer, média de gols do time da casa e média do visitante, e também essa parte aí, quanto que sai o Ambas marcam nos dois times, né? Eu acho isso relevante, porque você tem ali uma probabilidade que você consegue comparar com o mercado. Aí você tem o seu estudo, e você vai lá no seu site lá, que você aposta, você vê quanto que tá aquela odd. Aí você tem um ponto de partida, será que aquela odd de 1.85, ela tá justa pra mim? Ela tá acima? Ela tá abaixo? Então, eu acho isso muito bacana. Tanto essa parte de conhecer, quanto esses dois pontos aí de estatística. E é muito importante também, né? Porque o time pode, por exemplo, ter um ataque maravilhoso, fazer muitos gols, mas tomar uma defesa também maravilhosa, não toma quase gol nenhum, ou seja, é muito ruim pra Ambas marcam. Ou vice-versa também, né, Edu? Eventualmente o time toma um monte de gol, mas não faz, então também não é bom pra Ambas marcam. Não, com certeza. É sempre bom tá ligado aí. Boas dicas aí que o Fabinho nos deixou. Se a galera ficou atento, tanto nas minhas como na do Fabinho, dá pra extrair aí. E olha, criar uma base aí muito bacana pra vocês conhecerem, começarem a postar de uma forma mais bacana aí no Ambas marcam, Gaspar. Ó, já deu tempo pra você tirar o print aí, tá? Se não deu tempo, volta aí no vídeo, você tira o print, tanto dos critérios do Edu quanto do Fabinho. Fabinho, você trabalha com trade, você faz Ambas marcam no live, costumeiramente, ou nem tanto? Eu geralmente faço no live, porém, quando já sai o gol de uma equipe. E aí, o mercado de ambas me dá uma odd de 1,80 ainda no primeiro tempo. Aí eu passo. Pré, realmente, quando eu vejo o valor. Né, que às vezes eu até mando lá no Telegram do Apostas FC, quando eu realmente pego lá, estudo, faço essa análise, poxa, acho que essa odd média aí deveria ser 1,75 e tá pagando aí 1,80. Aí eu pego o pré. Beleza, então deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Tô adorando esse negócio de brincar de professor aqui. Tem uma lousa à minha disposição. Vou escrever aqui, ó, assim, ó. Manda tua dúvida. Faz assim, ó. Opa. Aqui, ó. Manda tua dúvida pra cá e sobre Ambas marcam, sobre qualquer outro mercado que a gente responde pra você nos próximos vídeos de conteúdo. É só colocar aqui nos comentários. Valeu, Fabinho. Ó, a gente volta. Valeu, Gata. Valeu, Edu. Valeu, galera. Tamo junto, Gaspito. Coloca aí nos comentários. Coloca tua dúvida sobre ambas marcam, sobre outros mercados, enfim, o que você quer de vídeos de conteúdo aqui no Apostas FC. Compartilhe o vídeo pra comunidade crescer e fortalecer. Valeu, galera. Gestão de banca sempre, hein. Forte abraço. Forte abraço.